Bom, muito bem, olha só, Pio I acaba de ganhar mais um monumento histórico. E se você é turista, se você está passeando por Pio I, você já pode visitar o Monumento aos Pracinhas, que é uma homenagem aos nove pioenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, lá na Itália. E o monumento acaba de ser inaugurado lá na Praça Tuiuti, com a presença de representantes do Exército Brasileiro e também a honrosa presença do último Pracinha Pioiense ainda vivo, a do Ilho Gomes de Oliveira. Ele que está completando quase 100 anos, aliás, está completando, está quase completando 100 anos de idade. O monumento é assinado pelo artista plástico Wellington Melo, que, aliás, assina várias outras obras em Pio I. Música 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 Bom, muito bem, então é isso, muito bonito aí, tudo isso que você viu aí, essa memória, essa preservação da memória, essa homenagem aos Pracinhas. Mas agora, se você é turista, está passeando e quer curtir um pouco mais da história de Pio I. Você deve conhecer outros três monumentos assinados por Wellington Melo, em homenagem a vultos da história de Pio I. Então, por exemplo, você pode conhecer o monumento ao doutor Avelino de Queiroz, na Praça Doutor Avelino de Queiroz, a Praça da Matriz. Você pode conhecer também o monumento ao Benfeitor da cidade Tatatumé, benfeitor em vários sentidos. A estátua dele, produzida pelo Wellington Melo, fica no pátio do IFMG. E você deve conhecer também a estátua da Mãe Carinho, que fica na rotatória da confluência das avenidas Querobino Mourão e JK. Esses três de autoria de Wellington Melo. Mas tem também um quarto vulto histórico homenageado pelos pio ienses com um busto em praça pública. É o padre Alberico de Souza Santos, um grande benfeitor da comunidade pinho iense, nos anos 60 e 70, que você pode conhecer na imagem, na estátua, no busto que fica na Praça Padre Alberico, bem no centro comercial de Pio I. Bom passeio! Pinho i é hoje o grande portal de entrada e apoio logístico para quem busca as belezas e delícias da Serra da Canastra e do Lago de Furnas, os dois destinos turísticos mais visitados de Minas Gerais. Pinho i oferece ao visitante a melhor rede hoteleira regional e dezenas de restaurantes onde se saboreia a típica comidinha mineira. Em Pio I você tem a melhor rede logista, o melhor queijo canastra, um povo hospitaleiro e um agitado calendário anual de grandes festas e eventos musicais. Além disso, Pio I oferece todo o suporte logístico para você curtir com segurança e comodidade às aventuras do circuito Canastra Furnas. Guias turísticos, locação de transporte para excursões e passeios náuticos. Visitas a fazendas cafeiras e queijarias, malha rodoviária moderna, aeroporto em ótimas condições e muito calor humano. E agora? Se você ficou com água na boca vendo essas imagens, vêm pra cá, vêm curtir o seu fim de semana, feriadão ou férias entre as montanhas, lagos e planícies desse interiorzão maravilha. Onde pulsa o coração das Minas Gerais. problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida, a bicicletaria do Joãozinho, o Clínico Geral das Bikes. Você está com a TV Pinhui. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.